Um mês pra dar dois anos, então falta bem pouquinho, tá? Ó, os fiozinhos que nós desenhamos ainda estão aqui, tá? Você percebe que ela deu uma apagada em toda a sobrancelha, mas os fios eu consigo retocar exatamente cada um, tá bom? Nós trabalhamos aqui um fio a fio com shadow, você percebe que a parte de baixo é uma parte mais pintada, tá? Então é o shadow que nós trabalhamos. E aqui o início e pontos mais altos, a gente fez o fio a fio, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse retoque depois de quase dois anos. Então vamos lá que vocês vão perceber que a gravação desse vídeo é exatamente com a mesma qualidade que a gente grava os nossos cursos online, tá bom? Pra vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Bom, gente, como a sobrancelha dela tá praticamente perfeita, né? O formato ainda tá aqui, perfeitinho, eu não vou marcar toda a sobrancelha dela. Eu marquei aqui só os pontos principais, tá? E agora eu vou refazer o retoque dela aqui. Eu vou pegar fio por fio que a gente já tem na sobrancelha dela, tá? Então aqui a gente estica, né? Ó, estica bem a pele. Estou usando um castanho escuro da Magcolor Gold, tá? Estou usando ele puro. Como vocês podem perceber, ó, há um ano, há quase dois anos atrás, eu usei Magcolor Gold também, castanho escuro, tá? Só que nós aquecemos ele um pouquinho com o castanho avermelhado. Então você consegue ver lá no fundo um tonzinho mais avermelhado. Por isso, dessa vez eu não vou aquecer, eu vou usar ele puro, tá? Então vamos lá, vamos pegar bem devagar, lembrando que fio a fio a gente não pode ter pressa, tá? Então, e vou pegar todos os fiozinhos que ela já tem. Ó, certo? Aqui também, ó. A tela é mais aqui em cima. Estou usando uma velocidade média alta do meu aparelho, tá? O aparelho que eu estou usando nesse procedimento é o plume. Ó, vamos fazer o início aqui, um pelinho menor. E aqui no meio, um outro pelinho. Gente, nós vamos lançar agora no dia 29 de novembro o nosso curso de sobrancelhas realistas no dermógrafo. E esse resultado eu quis mostrar pra vocês, pra vocês verem o quanto uma sobrancelha fio a fio no dermógrafo ela pode durar, tá? Então assim, ela vai clareando sim, porém se você trabalhar da maneira correta ela dura bem e os fios eles continuam bonitos, tá? A única coisa é que ela clareia. E também a gente, nesse curso, a gente deixa o passo a passo certinho das tramas de fios, as apostilas, folha de treino. Então não tem erro, não tem como você não conseguir fazer, certo? E com essa imagem assim, mais aproximada, não ter ninguém na tua frente, né? Normalmente a gente vai num curso presencial, tem aquele monte de gente na nossa frente, a gente não consegue pegar todas as cenas que a gente quer pegar. Então, o curso online é bom por causa disso, né? Ó, pra você desenhar um fio e ele fixar bem legal, a gente normalmente se atenta bastante ao ângulo do dermógrafo. Claro que a gente tá numa gravação, então às vezes ele deita um pouquinho pra vocês conseguirem enxergar e é assim que a gente faz o nosso curso também, tá? Mas, o ângulo do dermógrafo a 90 graus é o ideal, certo? Pra você ter uma boa fixação, pra você ter um pelo bem feitinho, sem expansão. Então isso é bem importante. Outra coisa legal pra falar pra vocês também, gente, é que nesse nosso curso de sobrancelhas realistas, agora no dia 29 de novembro, que é a Black Friday, ele vai tá R$ 997, tá? E você ganha o de lábios, que também já tá super bem vendido, nós vendemos em mais de 10 países no mundo inteiro, tá? Já temos bastante depoimentos no nosso Instagram, pra quem quiser acompanhar. Lembrando que mudou o nosso Instagram também, né? Antes era Espaço das Sobrancelhas, agora é Andréia Pires Casagrande o Instagram. Então procura lá e veja os depoimentos, trabalhos de alunas do nosso curso de lábios, tá? Então você vai receber os dois cursos e mais um brinde, que é o de design de sobrancelhas, que a gente tem online também. Gente, ó, finalizada aqui essa sobrancelha, já fizemos o retoque de cada fiozinho que ela tinha aqui. Então se a sua cliente volta com fios, você vai pegar cada fio que ela tem e vai passar novamente, fazendo da mesma forma. Ângulo 90 graus do dermógrafo, bem devagarzinho, sem pressa. Quanto mais pressa você tiver, o fio não vai fixar. Então é interessante que você trabalhe bem devagar. É isso que a gente também fala bastante no nosso curso online, né? Que vai lançar agora dia 29. Então assim, eu foco bem em mostrar fio a fio certinho. Claro que aqui não deu pra gente mostrar a sobrancelha inteira, mas eu vou mostrar mais do outro lado fazendo. E tem uma coisa também que eu queria mostrar pra vocês, que é o lábio dela, tá? A gente fez esse lábio também já há quase dois anos, foi junto com a sobrancelha. Já está na hora de retocar, né? Já está clareando bastante perto do que era antes, né? Quando nós fizemos. Então num próximo vídeo, acredito aí que daqui mais uns 15 dias eu consigo fazer esse lábio, tá? É por questões de agenda, a gente vai agendar ela hoje pra um outro dia. Aí eu posto pra vocês verem, tá bom? Mas agora vamos acompanhar aqui o retoque do outro lado da sobrancelha. Bom, gente, então uma dica bem importante pra quem gosta de fazer fio a fio no dermógrafo, pra quem não consegue fazer fio a fio no dermógrafo ainda, que eu acho que isso é só uma questão de tempo para se dedicar mesmo a isso. E a partir do momento que você aprender a fazer fio no dermógrafo, você não vai trocar ele por nenhum outro aparelho que seja, entendeu? Então eu foco bastante isso no curso, nos treinos, mostro bastante treino, bastante modo de conseguir fazer um fio fino. Eu mostro também por que você não está conseguindo fazer um fio fino, então isso é bem importante, tá? Então a gente foca bastante nisso. Agora eu vou fazer aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou fazer essa sobrancelha, eu estou sentada desse lado da cliente, certo? Do lado da sobrancelha que eu vou fazer. Por quê? Porque toda vez que eu vou fazer um fio, eu gosto de desenhar esse fio puxando ele pro meu peito, tá? Então eu vou me adaptando a cliente, eu vou virando em torno da cliente, tá? Se eu precisar de um ângulo de 90 graus a cliente deitada, a hora que eu estiver aqui, por exemplo, na cauda da sobrancelha, eu não ia conseguir. Então eu peço pra cliente virar um pouquinho a cabeça e a gente consegue esse ângulo de 90 graus, certo? Então trabalhe virando a cabeça da cliente e você também virando em volta da cliente, certo? Isso facilita bastante a fixação do fio. Agora vamos lá. Novamente, tá? Estica bem a pele da cliente, ó. Esticou bem. Aí você vai fazer fio por fio. Os fios que ela já tem aqui, a gente vai refazer eles, tá? Pra vocês verem que realmente o fio, ele dá uma leve engrossada depois de um tempo, mas ele não expande, tá? Se você fazer ele da forma corretinha, ó, os fios estão todos aqui, tá? Ele clareou, mas ele continua fio a fio, ele não virou uma esfumada. Aqui embaixo está esfumado, porque nós fizemos a técnica é shadow aqui embaixo. Então ele tá esfumado, não tinha fios aqui. Agora aqui em cima também, e aqui o início a gente vai refazer hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, agora a gente estica bem então, né? E ó, devagar, sem pressa. Soltou e veio até em cima com o fio que ela já tinha, tá? Se a cliente chegar sem nada de fios, depois de um tempo, ela realmente é a sobrancelha dela clarear por inteira, né? E sair mesmo, você vai fazer tudo novamente, tá? Os seus fiozinhos, você vai desenhar tudo de novo. Então é mesmo questão de ver cada cliente. Tem cliente minha que depois de um ano e meio, chega aqui, praticamente sumiu mesmo toda a sobrancelha, tá? E aí eu consigo refazer fio a fio de novo. Então, a única coisa que faz com que seus fios sumam, expanda mesmo assim, suma, não dá mais pra fazer fio a fio, é você ficar fazendo retoque em cima de retoque, retoque em cima de retoque, tá? Ainda nem deu tempo da cliente retocar e ela já tá querendo retocar de novo. Então isso faz com que os seus fios, ele vire um esfumado, tá? É muito retoque numa sobrancelha, tá? Então a gente procura fazer o retoque da cliente quando ela realmente tá precisando do retoque. Ó, deixa eu ver devagar mesmo, tá? Eu uso dois movimentos na minha técnica de fios. Eu uso tanto o movimento contínuo, que é um risco de uma vez, e eu uso o movimento de arraste curtinho, tá? Então eu uso os dois. Vamos lá, ó. Arraste curtinho. E arraste contínuo, ó. Estamos pegando aqui bem mesmo, gente, só os fios. E a gente tem um monte de técnica, um monte de dica legal pra fixar fios, tá? Então, por isso que a gente resolveu gravar, por exemplo, um curso online. Porque pensa bem, como que você vai falar tudo em um vídeo só? Não dá, né? Então a gente resolveu gravar o curso online exatamente por isso. Dois cursos que as pessoas nos pedem bastante, gente, é esse de sobrancelhas, no dermógrafo, que as pessoas ainda não têm segurança pra fazer, têm bastante medo de fazer. E o de lábios, neutralização de lábios escuros. Gente, é, nossa, muita, muita gente me pede. Tanto que esse curso de lábios, quando a gente lançou, ele foi vendido em mais de 10 países exatamente por isso. Porque tem muita brasileira, ou até mesmo as estrangeiras, né? Que estão fora do país e que gostaria de saber como fazer, entendeu? E graças a Deus está indo muito bem o nosso curso. E agora, as mesmas alunas, né, do curso de lábios começaram a nos pedir muito, muito, muito o curso de sobrancelhas no dermógrafo, né? Então nós resolvemos gravar e vamos lançar agora no dia 29. São mais de 75 videoaulas, retoque de 30 dias, processo de cicatrização. E depois que você começa a fazer aqui, você pode ir limpando sem problema nenhum, tá? E sobrancelha. Você vai limpando e fazendo de novo. Gente, eu fico assim, bem... eu falo pras pessoas, né? Um monte de gente fala, ah, mas não dá pra fazer fio fino no dermógrafo. Dá pra fazer fio fino no dermógrafo, tá? Muitas pessoas também postam muitos trabalhos, né? Nas redes sociais aí, de tebore. Extremamente finos, mas ninguém posta o retoque de 30 dias daquele fiozinho extremamente fino, intacto, né? Pode postar, sim, o retoque de 30 dias, como a gente posta de sobrancelhas também, mas é aquele retoque, aquele fio que deu uma leve expandida, tá? Ele não se mantém finíssimo, igual quando a gente faz no primeiro dia. Isso independente se é no dermógrafo, no tebore, ele sempre dá uma... Como se fosse uma engrossadinha, igual tatuagem. Gente, no dia que vocês fazem a tatuagem, ela tá extremamente fina e depois ela dá uma leve engrossadinha, né? Por isso que a gente tem que se preocupar em fazer o mais fino possível, porque quando ela der aquela leve, né, engrossadinha, ela não vai... ele não vai ficar um fio grosso, tá? Então, por isso que você não pode desenhar um fio grosso, você já tem que desenhar um fio fino. Bom, gente, finalizado aqui os fios, né, o retoque dos fios dessa sobrancelha, agora eu vou fazer a parte de shadow pra vocês verem, tá? Ó, então eu estico bem, eu sempre apoio o meu dedinho aqui na testa dela e os dedos que seguram o dermógrafo é bem leve, tá? Então, vamos lá. Movimento de pêndulo, tá? Ó, e eu vou fechando bem aqui porque eu quero uma sobrancelha com shadow bem mais marcado, tá? Eu não quero aquele shadow fraquinho, eu quero um shadow marcado, que é o que a nossa cliente gosta, ela gosta da sobrancelha dela, essa parte mais marcadinha, quando ela faz uma maquiagem, alguma coisa. Então, eu foco bastante nessa parte do shadow, tá? Ó, e venho, é, controlando, né, o tanto que eu quero pra não fechar exageradamente também, tá? Porque se você fechar muito, vira uma esfumada daí. Ó, esse é o movimento de shadow. Se eu faço um vai e vem muito fechado, ele vira uma esfumada e com agulha de uma ponta, que é a que eu tô trabalhando, é, rasgaria bastante a pele dela, então sairia muito, muito sangue, tá? Então, é praticamente não encosto nela, ó, eu bato e tiro. No nosso curso também, a gente mostra bem focado essa parte de como fazer, né, o shadow da maneira correta, pra realmente ele ter uma fixação, né? Se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha no meu Instagram lá, que é arroba andréia pirescasagrande, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que tem a foto de uma shadow cicatrizada, só shadow, tá? Que é uma das modelos do nosso curso, inclusive, pra você conseguir ver como que o shadow fica bonito e cicatrizado, tá? E isso ainda sem o retoque, né? Bom, gente, finalizada aqui as duas sobrancelhas, retoque já de quase dois anos, né? E lembrando, então, que mais logo a gente também vai...